Pois é, já estamos aqui com o doutor Ellison Antônio, ele que é neurologista e vai estar tirando todas as nossas dúvidas. Doutor, seja muito bem-vindo ao TVC Agora e ao Acaso é Sua. Obrigado, é um prazer estar aqui com você, um prazer também prestar esclarecimento à população. Vamos que vamos! O senhor viu que tem muita gente que tem dor de cabeça, né? Aliás, mais de 90% das pessoas têm ou terão dor de cabeça em suas vidas, por isso é um tema bastante prevalente. Olha, então vamos começar aqui. Bom, a gente já sabe que dor de cabeça é uma dorzinha que incomoda aqui, doutor. Mas do que se trata mesmo a dor de cabeça? Na maioria das vezes, quando nós falamos em dor de cabeça, estamos nos referindo a uma cefaleia tensional, que é aquela associada à privação de sono, ao estresse, ao excesso de trabalho, à mudança de rotina. Essa dor de cabeça, ela não causa grandes prejuízos, né? Eu ouvi o pessoal conversando, dizendo, há uma dipirona melhora. E é assim mesmo. Porém, uma dor em menor frequência, mas mais incapacitante, é a enxaqueca. E eu creio que essa merece uma atenção maior. Olha aí, e qual que é a diferença? Já que nós chegamos à enxaqueca, né? Qual que é a diferença da dor de cabeça normal para aquela da enxaqueca e também a da sinusite, né? Que causa uma dor de cabeça. Certo. A cefaleia tensional, que é a mais comum, é aquela dor de cabeça dos dois lados, bifrontal. Ela não atrapalha as atividades de vida diária, né? Você consegue fazê-las apesar da dor, de intensidade leve, às vezes moderada, e tem muito a ver com a rotina. Agora, a enxaqueca, também conhecida como cefaleia migranosa, é uma dor de cabeça hemicrânia. Geralmente, né? Nos casos clássicos, é um lado só. É uma dor pulsátil, latejante, associada a náuseas, vômitos. Tem a ver com fotofobia, ou seja, uma aversão à luz. Fonofobia, uma aversão ao barulho, né? Então, é a que realmente causa mais problemas. A sinusite, geralmente, se dá por uma alteração nos seios da face. Quando existe um acúmulo de secreção, você pode ter dor em decorrência disso. Olha só. Então, tá aí, doutor, tirando todas as nossas dúvidas quanto à dor de cabeça. E, doutor, o senhor viu que todo mundo ali faz uma automedicação, né? Até que ponto nós podemos nos automedicar? Esse é um ponto importante. Existe também a dor de cabeça por abuso de analgésicos. Então, quando a pessoa faz uso de analgesia por mais de 15 dias, por um período maior que 3 meses, nós temos um problema. É uma dor de cabeça de mais difícil controle. Em um momento, o remédio vai te dar uma boa resposta, mas, à medida que isso se prolonga, já não há resposta adequada. Então, é um perigo se automedicar e de forma abusiva. Agora, aproveitando esse gancho, Mari, o que nós precisamos também ficar atentos é com relação às dores de cabeça secundárias. Nós estamos falando de enxaqueca, cefaleia tensional, de sinusite, mas existem dores que, puxa, precisam ligar o nosso alerta, né? O sinal vermelho. Se a dor de cabeça for persistente e a sua intensidade aumenta, pode não ser uma dor de cabeça simples, pode ter alguma complicação. Se ela vier associada a um quadro de incoordenação, de desequilíbrio, de ataxia, também. Se tiver associada a febre, confusão mental, não demore para procurar o atendimento. É, gente, tá aí, então, a dica do doutor. E, olha, é bom anotar, viu? Doutor, a gente estava falando, eu e o Israel Espíndulo, aqui, né, nos estúdios, que também tem aquela dor de cabeça que a gente não sabe, mas que pode ser também pela falta de usar óculos. Sir, isso é verdade? Sim. É importante, né, em casos selecionados, você pensar numa alteração oftalmológica. Começa a usar muito a musculatura periocular e a pessoa vai ter uma cefaleia que parece mais a cefaleia tensional do que a enxaqueca, mas a consulta oftalmológica regular é importante nesse contexto. Olha aí, gente, sempre é bom procurar um profissional. Tem mais uma perguntinha aqui, doutor. As questões emocionais, elas influenciam na dor de cabeça? Sim. Quem tem dor de cabeça, Mari, eu costumo dizer que precisa ter uma rotina, uma qualidade de vida adequada, né? Tem que ter uma válvula de escape para com estresse, quem sabe uma atividade física regular pode ajudar nisso. Alimentação? Alimentação. Quem tem dor de cabeça precisa ter horário bem definido para se alimentar. Existem uns vilões alimentares em relação à dor. Quais são os principais vilões? Olha só, excesso de café, muita gente ali tomando cafezinho, mas a médio e longo prazo, o café acaba perpetuando a dor. Os cafeinados em geral, Coca-Cola, chocolate. Eita, esse daí eu tenho certeza que muita gente consome, viu? Pois é, os queijos, geralmente os queijos amarelos, talvez por causa do corante, né? Mas se você gosta de queijo e tem dor de cabeça, use os queijos brancos. E por fim, entre os vilões, o suco de uva ou o vinho tinto, pode ter uma associação com dor de cabeça. Ah, eu gosto de vinho, então prefira os vinhos brancos, né? Você tem uma menor incidência. Agora, obviamente, a ansiedade, o estresse, podem alterar o seu sono. A privação do sono pode trazer dor de cabeça. Então nós recomendamos qualidade de vida, rir um pouco mais de si mesmo e deixar a vida um pouco mais leve. Olha aí, doutor, é verdade. Compartilho desse pensamento. Bom, do café eu sabia, da Coca-Cola também, porém o vinho, né? E também o queijo que o senhor falou, eu não sabia. Tá aí, eu acho que o pessoal de casa também gostou de saber aí dessa... Como é que eu posso falar, né? Dessa informação. E doutor, me fala uma coisa. Hoje, os seus atendimentos, quais são as maiores causas? Sem dúvida nenhuma, quando se trata de dor de cabeça, são as cefaleias migranosas, a famosa enxaqueca, né? Embora a cefaleia tensional seja a mais prevalente, mas a que mais incapacita, como eu disse no início, é a enxaqueca. É a enxaqueca. Então é a principal causa, por exemplo, de falta no trabalho. Olha... Então por isso, diante de um quadro persistente, é importante procurar o neurologista porque tem saída, sabe? Você pode ficar longe da sua dor, otimizando hábitos de vida em algumas situações com o medicamento adequado para o teu quadro. Olha só. E doutor, só voltando aqui na parte do cafezinho, né? Que a gente estava aqui falando da alimentação. É mito ou é verdade que as pessoas que costumam tomar café todos os dias, de manhã à tarde à noite, os viciados em café, quando ficam sem ele, causa dor de cabeça? Sim, essa é uma excelente pergunta porque a abstinência do café no curto prazo pode trazer, sim, encefaleia, dor de cabeça. Porém, nós sabemos que em pessoas que têm predisposição até dor de cabeça, os cafeinados, eles perpetuam a dor. Então faz parte, sim, do tratamento a retirada ou a diminuição importante, né? Dos cafeinados. E o café aí entra como um vilão importante. Um vilão, gente. Doutor, olha, pro pessoal que deseja se consultar, tirar mais dúvidas, onde o senhor atende hoje aqui em Três Lagoas? Em Três Lagoas, eu faço atendimento de consultório no Instituto Rodine, né? É uma quadra abaixo do Hospital da Cacemes, pra ficar mais fácil a localização. Mas eu também faço atendimento no serviço público, trabalho no SEM, trabalho no Hospital Auxiliadora. Então, é fácil me achar, não é difícil. Olha só, doutor, desde já agradeço a sua participação. Obrigada a disponibilidade de vir aqui, né? O nosso programa, tirar todas as dúvidas. E seja muito bem-vindo quando quiser. Agradeço muito o convite. Agradeço a atenção de todos. Espero tê-los ajudado. Com certeza nos ajudou. Bom, vou ali tomar uma água. Daqui a pouquinho tem mais TVC Agora. Estarei de volta aqui com Israel Espíndola. Não saia daí.